E aí E aí E aí E aí E aí Saib Saib Tropechão Capechão Miguelito Pompadoura E finalmente temos aqui um vídeo novo Desta vez é Fredbear's Family Diners Update Remake Doom com Materials aqui para vocês Dessa vez rodando Não que susto velho Mano vai a bosta velho Eu tava me apresentando o bicho vai e sai Do negócio do nada velho Galera Isso foi um erro não tenho Culpa do que acabou de acontecer aqui Eu estava me apresentando então estou trazendo aqui rodando Bem liso aqui para vocês Fredbear's Family Diners Doom com Materials e eu tenho que deixar até o microfone Bem perto aqui porque Infelizmente eu sou meio burro E aí a minha voz sai meio baixo Mas vamos lá tá ok galera olha Como vocês podem ver Eu não sei a quanta FPS está rodando É... Mas ok olha Estamos aqui com o material Isso aqui é a prova de que estou jogando Mas eu jogo sem Rude para não mexer no negócio Que eu vou mexer na alteração Na edição tá ok galera olha Porque a resolução do celular da minha mãe Que eu estou gravando aqui é diferente Então eu tenho que alterar para a resolução Saiu meu amigo Saiu Meu amigo memes Meu amigo memes do céu Ai não Ai Eu não posso correr Não velho Ele tá... Ele não pode me ver velho Eu estou muito ferrado Eu estou muito... 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 Se ele vinha correndo eu estou muito ferrado tá ok? Só para avisar Ele não vem correr não Ele não vem correr não Mimes... Amigo memes... Amigo memes... E ai meu amigo memes... Como vai? Mano... Ah, o Prederoncio saiu Prederoncio, Prederoncio, Prederoncio Prederoncio, saiu muito, velho Ele tá vindo direto no Dutley Aí é muito sacaneto comigo, velho Aí é muito sacaneto Uh, 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 uh Não Ah, velho Mas aí é muito sacanagem, mano Agora Vamos parar, partir Para E2M7 Galera, eu vou já já encerrar aqui o vídeo Porque esse aqui é só um vídeo de teste Mesmo Aqui tá rodando super mega fucking liso Tá ok, galera Desculpa se o vídeo tá sendo muito pequeno Aqui, mas é só um vídeo pra testar mesmo Sabe E é isso, né, galera A gente pode fazer o que eu posso fazer aqui pra vocês Ok Vamos nessa, né, velho Cadê? Vamos lá Saiam Vai, na hora que ele sai eu vou correr Na hora que ele saire E aí, menino Ai, menino Aí É, menino Eu vou ficar só correndo Vou ficar só correndo E aqui vai ter aquele bichão, né E aí E aí, menino Tudo bom? Tudo bom, meu amigão? Aí é de fucking, né Tá Mano Qual é o que eu não morri? Isso Tranca ele Tranca ele pra ele não vir Tranca ele pra ele não vir Tranca ele É isso mesmo, velho Aí sim Dei valor Então tropejo o caprichão Se for o vídeo de hoje Se vocês estão gostando Até a próxima Valeu Falou Aiuzinho E a Nissan E a Sonha